Oi gente, eu estou aqui em frente ao Parque Burle Marx, um renomado arquiteto e eu vou lá mostrar esse parque super legal para vocês. Vem comigo e vamos lá conhecer esse parque bem legal que dizem que é muito bacana. Fica aí, vamos, vamos! Ah, já estou aqui chegando na entrada do parque desse famoso, muito conhecido, Burle Marx, um arquiteto e paisagista super famoso e vamos conhecer e ver o que ele fez aqui nesse parque. Será o que ele aprontou aqui? O que ele projetou aqui nesse parque? Fica aí e vamos conhecer. Eu já estou aqui na entrada, olha só, aqui é a entrada do parque e eu vou mostrar tudinho para vocês. Bom, eu já estou aqui na entrada do parque, aliás, já entrei no Parque Burle Marx e vamos ver o que esse arquiteto e paisagista Burle Marx fez. E parece que ele caprichou aqui no paisagismo, porque a entrada já de cara é bem linda, olha só. Ali na entrada a gente tem já o nome e plantas, olha que lindo. É um parque muito gostoso, com muito verde, olha. E agora eu vou andar e continuar a conhecer e mostrar para vocês. Fiquem aí. Bom, logo aqui na entrada a gente tem um mirante que você consegue contemplar o parque e tem um lugar bem legal aqui, olha. Ali é a entrada, onde eu entrei, a parte que fica aqui e olha que legal isso aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês o que nós temos ali. Olha, e a gente tem uma fonte bem linda, olha que lindo. E assim, esse parque ele é muito lindo, ele é muito legal. Aconselho todo mundo que está aí em São Paulo, vem para cá conhecer, porque vale a pena. Olha que delícia. Olha que lindo, gente, muito legal vir para cá, sério, real. E vou mostrar aqui para vocês essa fonte linda que tem aqui, olha que coisa mais linda. Olha só. Olha só, essa estrutura de madeira aqui, olha. Com madeira reaproveitada, que lindo, olha. Muito chique, gente. Aí aqui a gente tem também uma hortinha, olha que lindo. Que gostoso, que delícia vir aqui passear e conhecer. Olha que lindo. Ali o parquinho para a garotada brincar. Muito verde, muita natureza, amo. Eu acho que eu estou ouvindo barulho de água. Ah, não acredito. Olha que lindo, gente. Mostrar aí para vocês esse lugar aqui, que gostoso, que delícia. Olha só. Você chega aqui, tem tipo um pia, uma fonte ali. Olha que coisa linda. Um lago com tartaruga, patos. Olha a fonte ali, que linda. Muito gostoso, muito bonito. Olha o tamanho dessa trilha. Eu não sei onde ela vai dar. Vou subir ela aqui e quando eu chegar lá eu mostro para vocês. Olha aqui o tanto que falta ainda para eu caminhar. Deve dar em algum lugar bonito. Chegando lá eu mostro. Bom, aqui é um parque para quem gosta de fazer trilhas. Porque tem muitas trilhas naturais, muito verde. E assim, fora que o Buller Max, esse paisagista, ele caprichou. Porque tem plantas belíssimas aqui, olha. E a trilha é linda, olha. Olha só, que lindo. Olha, estou chegando aqui. Após uma trilha bem longa, a gente chega e tem esse lago incrível com uma arte bem moderna que eu vou mostrar para vocês. Olha que delícia, olha. A arte foi feita por José Espanhol. O descanso da sala. Essa arte foi feita em 2011. E o que que essa arte fala? Olha que incrível, gente. Aqui nós temos uma estrutura de ferro que segura a arte. Só que, olha só. Aqui nós temos, olha. Aqui é esse aqui que eu estou filmando para vocês. É uma cadeira. Do lado da cadeira é uma cama. E aqui do lado é uma mesa, olha. Só que de cabeça para baixo, está entendendo? Porque é uma arte. Olha, vê se vocês entendem aqui, olha. Isso aqui, olha. É uma mesa. Isso aqui que está o meu dedo é uma cadeira. Isso aqui é uma cama. Uma arte de cabeça para baixo em cima do lago lindo que tem aqui, olha. Encontrei aqui um prédio bem na beira da trilha. Olha, quem mora aqui nesse prédio, olha que vista que a pessoa tem. E fora o prédio que é lindo. Olha só que lindo. Aí você pode ficar ali na varanda contemplando essa natureza belíssima que tem aqui, olha. A natureza aqui dentro te abraça de uma forma inexplicável. Em pleno São Paulo. Agora vamos seguir a trilha. Olha que luxo, gente. Olha que delícia aquela piscina ali. Olha que trilha gostosa. Com o bambu, olha. Aí você vai descendo, segurando aqui, curtindo, contemplando a natureza. É muito legal. Gostei muito desse parque. Olha que legal, olha que lindo. Aí você chega aqui, olha, tem uma área meio aberta. Olha a natureza. Mais trilhas lá pra trás. Banquinhos ali pra você sentar, descansar. Após uma trilha puxada, vale a pena sentar nesse banco ali, né? E o legal aqui desse parque é porque ele tem muitas trilhas. É rico em trilhas. Então você que tem um preparo físico bacana, que gosta de trilhas e natureza igual eu, você pode vir passear aqui porque esse parque é muito gostoso, muito fresco, muito lindo. O cheiro é maravilhoso, uma delícia. Tem um cheiro muito gostoso. E eu tô gostando muito de conhecer o lugar que leva o nome desse famoso paisagista premiadíssimo, Burley Max. Muito bacana. Vale a pena conhecer, viu? Quem gosta de trilha, ó. Aqui é o canal. Bom, já estou aqui terminando de fazer o passeio no Parque Burley Max. E é um parque muito gostoso. Eu super indico pra todo mundo. Você que tá aí por São Paulo, corre pra cá que é um parque muito, muito legal, muito gostoso. É só você pegar o metrô. Pegar o metrô e o trem. Aí no trem você desce na estação Granja Julieta. É só pegar a linha verde do trem, entendeu? Pega a linha verde do trem, desce na Granja Julieta. Que você consegue chegar aqui nesse parque lindo, maravilhoso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.